Tudo bem? Tudo bom? Tudo na paz? Aqui quem fala é o Redianos, sejam todo muito bem-vindos. Segue todas as nossas redes sociais e venha nos ver na roxinha também. E não se esqueça de curtir, comentar, salvar nos favoritos e compartilhar os vídeos. Sem mais delongas, bora pro play. Isso aqui antes. Sempre começou meio mal em todas as temporadas. Aqui, ó, os colegas subiu aqui. Traz a pessoalzinha que não joga muito. Deixa eu deixar o Jessen dessa vez. O Arnold, o Araújo. Agradeceu a cabeça, se eu colo que fizeram o gol nas outras. E é isso. Bola. Contagem regressiva. Já vai começar daqui a pouquinho. Não saia daí. Fala, galera. Boa noite. Boa noite. Você já viu o Cellhurst Park aqui direto de Londres. Hoje, sem chuva. Meu nome é Gustavo Villani. Ao meu lado, o comentarista Caio Ribeiro. Emoções da Premier League ao vivo. Vamos acompanhar os lances do futebol inglês. Devemos ter um jogo muito bom, Caio. Fala, galera. Muito bom. Tá em mais uma transmissão. Vamos ver qual é o jogo. Qual é a proposta. Caraca. Defende. Tem sobra. Tinha ninguém aqui na frente. Tocou pra trás. Eita. Ah, mentira. Ah, mentira. Esse meio campo não pode bobear na recomposição. Principalmente quando os laterais avançarem. Pra você, o time que começa jogando hoje, esse é o 4-5-1. É o esquema tático dele, Caio. Me conta. Eu gosto, Villani. Sem a bola, o time fecha bem. Tem 9 na marcação. Com a bola, dá pra chegar com 6 na frente. Mas sem ficar exposto de mais contra-ataque. A expectativa pro Barça não é sempre alta. Mas nessa temporada... Oh, Caio. A gente ainda não chega... Olha só o desempate! Ai... A planta fechada, bloqueia. Que beleza de desarme pra acabar com o ataque. Ah, olha pro outro. Beleza, beleza. Hum... Eles recuperam a bola na defesa. Na moral. Escapou! Deixou a marcação sem pai nem mãe. Boa! Boa! De quem dominava o jogo! E enfim, abre o placar! O gol tava amadurecendo. Tava na cara que ia sair. E acabou saindo nessa bela jogada. Se levantar a cabeça, dá pra tocar. E a marcação ficou... Beleza, beleza. Que defesa! Escanteio! Vantagem mínima! Golaço! Golaço não, dá mais um gol bonito. De um time atento elétrico pra conquistar a vitória. Ah! Encontrou o Reis. Vai ter que esta com o outro zagueiro... De um time atento elétrico pra gente rever. Cobrança de Cornet, direto pra área. E aí a conclusão do lance foi um cabeceio muito preciso, muito consciente. Pra recomeçar o jogo. 2 a 0 no placar! E aí E aí E aí E aí A E aí Tá tempo que chegar Gomes Lerma Chega bem Boa Que metida de bola Quero ver o caraca e tava muito perto vilani que defesa parecia o gol caraca ela acabou subindo um pouquinho vilani ele pegou muito embaixo da bola o time conseguiu construir uma grande vantagem no placar e os números do jogo explicam como o ataque está bem demais indo pra cima ea zaga adversário o coco esse cara é muito bom a gente vai ter que passar debaixo da mesa vale a pena rebuga conseguiu manter a posição mesmo com a defesa em cima sufocando viu a oportunidade arriscou e guardou e guardou boa caraca caraca o goleiro aliviado que sufoco caiu sufoco porque foram duas defesas em seguida a primeira foi sensacional a segunda mais tranquila caraca não deu tempo de tocar só que a placa vamos ter mais um minuto de jogo a visão o apito final final do primeiro tempo tem toda a segunda etapa por vir e a partida dele é irrepreensível até aqui caiu opa caraca opa caraca a bola rolando no céu rãs park segundo tempo tá começando pra você ai rola de volta a ponta tá livre pode cair pelo lado quero ver perderam a bola parecia um bom ataque ai não vê esse cara passando o zagueiro tá sem pai nem mãe pega na zaga caraca mano em breve juntos para mais uma transmissão ao vivo da premier league crystal palace contra o bryton uma partida que promete muita emoção e bom futebol vilani que eu já tocando errado todos agora mano vou tomar o segundo tempo bola alçada do tumulto manda a bola para longe boa é quex o nome dele eu sempre tinha me de que aqueço eu sempre tinha me de que aqueço recuperaram a bola caraca time toque errado esses momentos ai futebol de qualidade é na i8v se liga no próximo jogo da equipe vai ser um bom jogo guga pode anotar ai no seu calendário não dá pra perder boa o zagueirão ficou pra trás vai pro gol hummm vai com ela deixar vai com ela deixar movimentação na venda do campo vem substituição por ai caraca de novo a porra a bola viaja e pra área a na nina não acabou lance a a Vamos lá, o time tá errando tudo, então vamos tirar todo mundo Ai, quase, quase Mentira Boa A cabeça Atenção, tem chance de contratar aqui É só mandar pro gol Boa Foi faminha não Um, dois, três E que aula de contra-ataque A marcação do biolo, time armou um contra-ataque muito rápido E daquela distância, a finalização acabou E detalhe Foi na composta de falta Olha lá, os caras foram Poder jogadinha Olha lá, meu caro já vem correndo Tudo, tudo, tudo E venho Desarmou Caraca, que desarme ainda Ele pegou a bola Oh Nossa senhora Aí ele encontrou cabeças Aí foi, vai cabeças Só corre A cabeça Pegou a bola, saiu correndo Aí ele enviou nosso atilheiro É só, tocou que ele só empurrou Tá sendo mais fácil Foi a queima-roupa E o placar só aumenta Queima-roupinha Boa Ai Me fui pro lado errado Lá no canto alto à esquerda Você observa, faltam 10 minutos pra acabar o jogo Pro gol, bateu Nossa senhora Que bomba Sobre o gol Sobe a placa Tem alteração Carrega sozinho Quero gol Caraca Que puro tempo de reação Que defesa é essa, Caio E de muito perto Que milagre fez o goleiro agora, Vilani Bola pro goleiro Foi direto pra ele Eita Gomes O jogo se encaminha pro final Instantes finais Vitória maiúscula Olha isso Mano do céu Não dá, né Não dá, né? Prevalecer a sua força ofensiva E não perdoaram as falhas da marcação adversária A goleada hoje é mais do que justa Pelo volume de jogo E pela eficiência do ataque, Vilani Sobe a placa Mais dois minutos Linda Enfiada de bola Boa Até quando Meu Deus do céu Eu vou gritar Gol ali O ataque Parece uma gravata Vamos dar uma olhada nesse replay Olha que lindo passe Que enfiada de bola Foi mesmo E aí cara a cara Não teve medo de arriscar um chute mais forte E foi muito feliz Bateu bem na bola Tá pra ver que o técnico tá irritado E com toda a razão O time tá perdendo E jogando assim Não vai conseguir buscar uma reação É verdade Estatísticas Beleza Avançar no tempo Avançar no tempo Atenção impressionante No Mokoko Ponto mais determinado Muito obrigado por seu tempo Obrigado Avançar no tempo Avançar no tempo Avançar no tempo Vamos ver Temos dois sindicatos Mostra O meu campo Avançar no tempo Durandville Caraca o louco não espera para essa não foi o ganho do livro bellinger murciela seja nós dois volantes não entraram vermelha em ter o gavi também e que eu também que foi embora ó chegamos a 18 jogos seguidos de vitória no na primeira liga feito raro em o campus é uma maior ter três anos alguma mais só se ferrar avançar no tempo que o time reserva aqui e depois vai virar um mês o bola eu ficava muito cansadinho quatro derrotas e uma vitória o outro inicial time reserva só que você vai colocar o grafio e o tia assim para ele jogar um pouco coitado eles não estão jogando e esse Nunes aqui eu vou ter que olhar ele tá toda hora tá cansado esse cara mano meu deus toda hora tá cansado o fundo de entra e cadê o ficha e foi só frente tá subindo também e já tinha que tá cansado então então corre aí eu cura e agora entra aqui entrou ramos da Silva dar lugar por café Miller aí aqui entre cabeças ficha e uma zero e bora lá e depois eu vou ter que olhar esse trem do Nunes toda hora tá cansado esse cara mano e a festa tá bonita tá animada aqui no estádio a expectativa é para um grande jogo hoje então bora fechar o primeiro turno o o cai e opa da Premier League ao vivo vamos acompanhar os lances do futebol inglês podemos esperar um grande jogo aqui caiu me incomoda quando os times vêm para ficar só se defendendo espero não ver isso hoje não é o time não chega time montado no 433 Caio dois pontos abertos o que eu gosto desse esquema hoje quando os pontas jogam próximos a linha né criando espaço na defesa de hoje e como assim nossa o cara tocou para trás e deu impedimento meu pai do céu que roubado mano que bizarro olha isso cara toca para trás e não bate no meu cara e ele dá impedimento para trás e aí cadê o impedimento para eles o 33 Caio a preocupação com os pontos meu Deus do céu eu nunca vi isso se um lateral avançar sem cobertura vai deixar um buraco lá atrás que pode custar caro a boa progressão ataque a bola batida direto defende o goleiro e bateu bola viaja beleza e lá vem a bola na área e manda a bola para longe e a nada a ver a boa a gente se encaminha para a metade do campeonato caiu preste atenção na diferença do líder para os demais tá ficando grande e já dá para dizer que não é fogo de palha vai no mínimo lutar bom até o final e se continuarem assim eu não vejo ninguém para tirar o título das mãos deles não atenção gol do curto são parque lugar saiu o primeiro gol dos ganas a nota lá que é dele gabriel martinelli joga muito cabeceio de boa consciente indefensável agora tá a a que é isso mas o jogo tá roubando muito o natalha lara craque valeu a rapaziada para a área cara vai pra ela trai que não o ente o gol bateu porta fechada bloqueia e eles pressionam a saída de bola boa boa chega bem só na bola recebe tá na área vai lá cara vai lá cara você chega primeiro o fischer a porta pra dentro vai pra cima beleza a defesa fecha o ângulo deixa sair a bola saiu na linha de fundo é escanteio jogo empatado e e a e e a e e e O meu filho O que ele deu agora? Meu Deus Que roubalheira de jogo está sendo esse? Ah, mano Que isso? Que absurdo de jogo está sendo esse, cara Vai, Harden, corre Nossa, atacante, de vez de correr, fica parado Que nem um poste, pesta Vai, cara, corre Ai, ai Vai, vai, vai Deixa a marcação falando sozinha Atenção, cruzamento para a bovuca Nada do ódio, porque está muito ladrão Está muito ladrão Autoriza a arbitragem bola rolando Vamos para o segundo tempo Ainda não me conformei com aquele impedimento Caraca Olha isso Olha isso Olha isso Meu pai do céu Tá ou não está muito ladrão? Mas o goleiro está num dia inspirado Substituição para oxigenar o time Para trás Ele cruza Para no goleiro Olha só o rebote Que isso, Fuentes E assim segue 0 a 0, Caioba Gol que pode fazer falta no final É importante você sair na frente Tem bola na rede no London Stadium Guga saiu o primeiro gol do West Ham Agora está empatado em 1 a 1 Aos 8 minutos do segundo tempo Plantão esportivo Esses últimos 15 minutos foram de domínio total O time está sabendo se impor dentro de casa Eles estão atacando Buscando o gol da vitória Pelo volume de jogo Já estão merecendo passar à frente Olha isso, mano Está muito ladrão esse jogo, cara Está muito ladrão Um grande jogo, ao vivo Eu estou esperando uma boa partida Vilane Potencial as duas equipes têm Não Meu Deus do céu A ideia é profundista, está mal Se bem que eu acho que eu vou colocar o cabeças Que aí entra dois caros Cruz está morto Nunes também está morto Como é que eu vou deixar assim? Falta! Será que vem cartão? Os dois times vão ter substituições ao mesmo tempo Bloqueia da finalização Impedido Pode voltar, pode voltar Impedimento marcado Correia Para mim não é falta Beleza Eu vou mudar o esquema Vou colocar o três zagueiros aqui Só que não nesse esquema Pera aí Três, um, quatro Beleza Beleza Kps Harding Ok Fonte de ficha Ok Aí aqui o papo masilou E o coisa E cabeças E rada em ataque Beleza Correia Como meio campista Boa A bola sai pela lateral O professor está na bronca Muda e muda três vezes de uma vez só Boa Livre na cara do gol Toma Deu certo Essa pressão Já no final do jogo Para abrir o placar O 0x0 persistia Parecia que esse gol não ia sair nunca Filane Vamos ver se dá tempo para o adversário reagir agora A movimentação para fazer o gol foi muito boa Estava bem pertinho Mas eu já vi muita gente errada ali Aí era só tirar do goleiro e correr para o abraço Boa Cabeças Placar finalmente aberto Vem o gol Só no segundo tempo Está 1 a 0 Ah Mentira É muito futebol ao vivo Para vocês Tudo aqui na EA TV A casa do futebol ao vivo Acho que a torcida pode esperar uma grande partida Caraca Caraca Dependeu impedindo o gol A bola foi recuperada e a torcida vibra O time pode pressionar de novo e o torcedor quer gol Ó juiz Ó juiz É falta meu filho Sai a bola É só arreverso Ai ai viu Falta só para os caras Saiu Guga Esse foi o terceiro do Manchester City Anota lá que é dele e gol do inglês Phil Foden Um cabeceio de manual de cima para baixo Coisa linda de se ver Ah cara Tem que vir junto meu filho Tem que vir junto meu filho Meu Deus o cara deixou Acaba com o perigo Tá de brincadeira Esse titular mais se igual aí Ah tá de brincadeira Tá de brincadeira mano Que mentira cara Ah meu Deus que mentirada mano Olha isso Meu pai do céu Não É brincadeira esse jogo É brincadeira mano Vai corre meu atacante Explorando o atacante de correr Que é parado Ele fica parado Que nem um poste besta Ah tá de brincadeira né meu Tá de brincadeira isso Tá de brincadeira meu Seria difícil buscar o empate nesse finalzinho Aí Toma Quase estourando o relógio Do finalzinho Pra passar a frente no placar É aquela velha máxima do futebol Vilani O jogo só acaba quando termina Olha aí o replay Cantei o cobrado pra área E depois veio um cabeceio De quem sabia o que tava fazendo Belo gol Toma Muita sacanagem meu Se tu acaba o empate desse jogo E a arbitragem a pita Fim de jogo Vence o time da casa Diante da galera Vitória apertada Mas que também vale três pontos na liga Vilani Resultado bem importante pro time Gostei do que ele fez hoje Caio E você? Foi muito importante pro time nessa vitória Vilani A cobrança é sempre alta E hoje Correspondeu em campo Ajudando o time a construir o placar Ajudando o tempo Ajudando 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 Oh, olá. Tenho apenas algumas perguntas sobre o jogo. Oh, olá. Tenho apenas algumas perguntas sobre o jogo. É, merece todo o crédito. Acho que merecia ganhar mesmo. Obrigado pelo seu tempo. Beleza. O mercado está aberto. Antes de mais nada, encerrando o primeiro turno. Vamos olhar como está todas as coisinhas. Classificação. Estamos a 17 pontos na frente. Caraca. Do Liverpool. Depois veio o City que recuperou. O Arsenal também se recuperou. Até o Rash. Shelf, United. Caraca, surpresa. Tottenham, Monster United. Everton, North Forrest. Newcastle, Brighton, Brentford, Rufus. O Chelsea está malzão. Olha o Crystal Palace. O Chelsea é o da zona, hein? Ole Moshi. Necessit está na zona. Aston Villa e o Leeds. Está disputado ainda, hein? Aqui a gente foi campeão. Esse aqui é o... Caraca, pegar o Liverpool no primeiro jogo, mano. Que sacanagem. Mas pode pegar qualquer time. Conseguiu pegar o Liverpool. Ah, a gente vai pegar o Tottenham, mano. Aqui fica o Evicto. Beleza, aqui também. A curiosidade, caraca. Tem Barcelona aqui, o Liverpool. Dois grandes times. É que... A gente vai pegar o Liverpool. E o Tottenham. Só, né? A curiosidade. Quem possa ir primeiro em cada grupo? Sevilha. City, olha o City. Está aqui. O Roma. Lazio. Ajax. Caraca, Ajax e Liverpool. FSP. Qual é o nome desse time? Helpets. Gente, olha o Borussia. Eita, não vi o Borussia aqui. Ah, o Borussia está lá. PSV também. PSV e Vanipets. Fazer um jogo da hora. E o Borussia vai pegar o Porto. Aqui, vamos ver quem passou de time interessante. Acho que não tem negócio. Os Pan conseguiu ficar em segundo grupo desse. Xa, Leilói. Ok, né? A Real Sociedade. Beleza. Essa é a classificação. De momento. Os atilheiros. Mocou com 20. Depois do Raiden com 18. Caraca, os dois estão disputando. Atilharia aí. Os dois estão disputando. Porque depois dos meus. Nem seis gols de ele tem. Andave. E aí, o Roeta ali de assistência. Aqui para encontrar tem Stegen. Era para os loaders ter subido um pouquinho. Agora não é mais. Tomou aquele gol ridículo. Aqui já foi. FM Camp. A gente jogou ainda. Carabao Camp. Já jogamos. Mas acho que. Tem ninguém atirado. Deve ter cabeças. E o Miller. Copa da Ásia. A Copa da Ásia. A Copa da Ásia foi o Atilhar. Foi o Bezema. A Copa da Ásia foi o Rhinhard. Aqui ficou um reserva. Né? Se quiser matar viva ainda... O ECOB é aqui. Champions League. Mocou com o primeiro com 13. Ivan Nilson o segundo que tava no mesmo que com a gente. Triste 7 gols. Caraca, tem o Gill e o Harden. Caraca, o Harden meu e o Sede do banco. Ele está estourando esse ano, menino. Aqui o Mocou. que o roeta de assistência infelizmente tomou gol em três jogos é isso né vamos oferecer contratos que os garotinhos delegar renovação que isso é tudo isso não os caras vão querer ganhar muito dinheiro beleza promessa três aninhos vai ok é cresce 5.000 ok próximo ficha vou espirrar peraí voltei promessa três anos aceito o americano multa o salário ok aceitável solto a promessa perfeita o treinado ok e sem multa beleza e agora pessoal que tá faltando um ano não te ouvir três tag ontem o rato era hoje o doi morro o merda e nunes e esse aqui eu tenho que oferecer um bom contrato então tá atrás dele ainda promessa né tem muita gente na frente beleza cinco anos dois três anos então tem muita nossa você bonzinho que como tá atrás de você vou deixar ser sete mil vai vai falar não era isso que eu queria ela quer ver olá e oferecer mais não é aquele que ele queria isso não vou aceitar agora o rato e foto me tá mantendo no time hein mas ele vai precisar do alto com certeza vamos mais caro de 170 mil já não vai pedir em torno disso é crucial não tem como deixa eu ver 4 anos ele aceita 4 anos fechou beleza 77.600 de luva tá eu vou ver bônus não gosto de fazer com bônus e 80 mil pode ser fechou e aí